Marido, a esposa... E tem coisa mais gostosa que é receber as pessoas na cozinha, batendo um papo, conversando... Então, eu não sei, sua família, mas a minha família a gente sempre recebe as pessoas que a gente tem intimidade, a gente gosta na cozinha. Você também? Também, porque no meu apartamento eu já fiz a cozinha assim, com balcão mesmo, porque daí eu vou fazendo e conversando com os meus amigos que estão na sala. É, minha cozinha também tem, aí tem a mameta do ladinho, sim. Pra não ficar fechado, um balcãozinho, puxa a banqueta e fica ali. Põe mais banquete, eu também tenho. Queijinho e vai conversando. Vai que vai. Agora, hoje a nossa conversa vai ser assim com ele, a gente vai falar, gente, sobre relacionamentos, claro. Porque, obviamente, todo mundo tem dúvidas em relação a relacionamentos, como você se valorizar e como você atrair outra pessoa de acordo com o que você quer também, né? O Cátio, o mais importante é as pessoas saberem que todos nós estamos envolvidos num relacionamento. Você vai falar assim, ai, não tenho namorado, não tenho marido, não tenho namorado. Você tá num relacionamento, seja com seu colega, com seu chefe, todos nós estamos envolvidos num relacionamento. Foi o Arthur que me arrumou, ele falou que tava bonito. Agora ficou bom? Não. Deixa tudo. A torta. Não vai ficar assim. É que eu vou ter que amarrar tudo, inverter. Ah, então deixa assim, tá pronto. É igual em casa mesmo, né? Você é daquelas que fica incomodada, sua torta fica toda hora olhando naquilo, né? Eu tenho uma mania com isso. Toda hora olhando naquilo, né? Sabe que eu não tenho virgem no meu ampa astral? E por que que é desse jeito, né? Sabe lá, Deus. Mas tem escorpião, escorpião é assim também. Não tem, não tem também. A minha mãe é virgineira, acho que é isso. Você tem um quadro torto, fica olhando aquele quadro toda hora, né? É, é assim mesmo. E aí você tá envolvido num relacionamento e o que você precisa saber é que o relacionamento ele foi feito pra que a gente aprenda. Então nós aprendemos com o relacionamento. Toda hora com o relacionamento nós estamos aprendendo. E a gente aprende não sobre o outro, sobre nós. Aí que tá a grande questão. Porque nem sempre o que você vê é aquilo que você enxergava em você, né? Exatamente, é. Manda suas perguntas que a gente vai cozinhando aqui e aí a gente já vai, o William já vai te ajudando aí, tá? Bom, vamos anotar a receita rapidinho? São três batatas grandes, um vidro de palmito, vamos fazer um creme maravilhoso de palmito. Hum, eu adoro. Eu adoro também, é minha predileta. Uma caixa de creme de leite, uma cebola, um litro de água, um terço de pacote de queijo parmesão, sal a gosto e azeite a gosto. Eu coloquei o sal a gosto, Kátia, sabe por quê? Porque o palmito já vem naquela água salgada. É, já salgadinha. Eu não uso a água, olha, eu coloquei aqui as batatas pra cozinhar. Você não usa a água? Não, eu não uso a água do palmito. O que que eu faço? Eu descarto a água, lavo os palmitos e coloco numa água nova. Mas eu coloco uma pitadinha de sal pra colocar um salzinho nas batatas. É, mas bem pouquinho, porque mesmo assim, depois quando você colocar os palmitos pra bater e um gostinho, e também vai o queijo no final. Que já vai salgar, né? Então, é melhor acertar o sal no final do que depois tentar tirar e estragar a receita, né? E aí joga mais batata, que a batata puxa e esquece. E é muito fácil, porque colocou as batatas ali pra cozinhar, vai cozinhando já e deixo elas lá reservadas, tá? E aí o que que eu faço? Quando elas estão já prontinhas, molinhas, eu desligo, espero esfriar e aí a gente vem pro liquidificador. Vamos liquidificar. Então, eu coloquei essa etapa aqui. E aí a mesma água que cozinhou, você já coloca aqui pra você bater. Vamos liquidificar? Então, já vamos aproveitar. E aí a gente já pega a primeira pergunta. Como que faz aqui, Cati? Que não funcionou. É, funciona, é que ele é temperamental. Ele tá precisando de uma ajuda de coaching. Ele tá precisando de uma ajuda de coaching. Ele tá precisando de uma ajuda de coaching. Foi? Não. Vem aqui pra gente, Arthur. Ele tá aceso. Ele tá funcionando. Não tem problema. Enquanto o Arthur vê, a gente vai fazer o seguinte. Ele não tá afim da gente hoje. Não. Já sei. Desliga ele. Reba um pouquinho. Agora ele vai. Agora ele vai. Não. Vai ter que trocar. Ele tá funcionando mesmo. Você testou antes, Tutu? Tá. Eu tava funcionando. Vamos ver se agora encaixa. Não. Não foi. Santo do liquidificador do eletrodoméstico. Já pega outro lá, enquanto a gente pica a cebola. Vai lá. Pega outro. Aproveitando pra tirar as dúvidas. Sim. Vamos ver. A primeira me achará. É a Cátia Bonucci. Sou casada há 11 anos e gostaria de saber sua opinião. Viu, William? Toda vez que meu marido e eu viajamos em grupo, que eu e meu marido viajamos em grupo, ele só dá atenção pra uma amiga dele. Eu e o nosso filho ficamos sempre de fora. Agora, você acha que devo evitar esse tipo de viagem, já que não adianta falar com ele sobre isso? Quando ela fala assim, não adianta falar com ele sobre isso, é porque já deve ter pintado essa conversa, né? E o resultado acho que não foi legal. Não foi legal. Porque, você sabe o que acontece? Muitas vezes o marido, ele acaba viajando ou levando alguém. Começa a namorar, Cátia. O começo do namoro é uma delícia, né? Enquanto isso eu vou ficando a cebola aqui. Porque a cebola tem que ser bem picadinha pra não ficar pedaço. Tá. No começo do namoro é uma delícia. Tudo é gostoso, tudo é legal, tudo é bacana. Daqui a pouco o namoro ou o casamento vai enjoando, começa a colocar a gente dentro. 11 anos. Ou depende como coloca, né? Isso. Como coloca também. Por exemplo, eu viajo com o Rô, mas as vezes vai um amigo, a gente contou amigo. Mas não é o tempo inteiro. Mas não é o tempo inteiro. E não vai dividindo a atenção. Não. A sensação que eu tenho é que ela tá numa briga de atenção com o marido. O mesmo acontece num casal quando isso tem, ao invés de uma terceira pessoa, de um amigo, dos próprios filhos. É verdade. O marido ou a mulher se dá atenção pros filhos e não pro companheiro. E aí ela fica o tempo todo desafiando. E aí sabe o que é uma coisa muito chata? A viagem vai ficando tão estressante. Era uma viagem de alegria, de diversão, de férias e a pessoa começa a duelar com a outra pessoa. Qualquer coisa que chama atenção, igual criança birrenta começa a chorar no supermercado. Você já viu criança birrenta chorar sozinha? Não. Você saiu de perto, ela para. Claro. Não tem plateia? O companheiro chato, que é aquele que fica querendo chamar sua atenção o tempo todo, ele só faz isso se você estiver ali por perto, se você estiver com o olhar direcionado pra ele, aí ele fica te brigando. Então, tá na viagem, no café da manhã quer chamar atenção. Na hora do almoço quer chamar atenção. O tempo todo chamando atenção um do outro, né? E aí, o que vale a pena você fazer dentro do seu relacionamento? Primeiro que você já fez uma conversa. Se você já falou com ele, você fala, não adianta nada. Vamos evitar esse tipo de viagem? Faço uma pergunta pra você se você não está se sentindo à vontade nesse tipo de viagem. Porque às vezes não é o marido, Katia, não é o marido que não está ali com vontade de dar atenção pra outra pessoa, é o olhar dela. Porque basta o marido conversar com outra pessoa que ela já está falando, né? O marido começou a conversar com outra pessoa, pronto, já não está me dando atenção, já não está falando comigo. Obrigada, hein, tia. Olha! Ajuda, olha. Não. Só vim por causa disso. Tia, você vai comer o creme de palmito depois, né? Você não veio pra ajudar a gente? Não. Vim pra aparecer. Não seja tão sincera. É lá de cima, é 110. Eu sei porque a vermelha é 120. É. É. Ô tia, você vai comer o creme de palmito depois, né? Pode. Eu sei que você tem umas perguntas sobre relacionamento também. Ah, eu tenho. Ah, ela sempre tem. Mas não é minha, é de uma amiga minha. Ah, tá. É aquela amiga que mandou pelo WhatsApp agora há pouco. É o que eu te falei. Eu sei. Mas é engraçado que ela sempre sabe os detalhes todos, né? Ela já tava me perguntando agora há pouco. Ela já tava me perguntando agora há pouco. Ela já sabe tudo. E ela pergunta com uma facilidade, viu, Cátia? É, então, sabe detalhes, né? Só de... Você viu que eu piquei a cebola bem picadinho? Porque como é o creme de palmito, não é creme de cebola. Então, às vezes, a pessoa coloca a cebola em um pedaço e ficou horrível. Fica péssima. É. O único que tem que ter pedacinho maior aqui é o palmito. Vai funcionar agora? Bom, agora esperemos. Vamos ver se a tia não... Ah, agora funcionou. Agora sim. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho. Ah, já até foi. Já tá legal. Aí tem um segredo aqui, Cátia. Qual? Eu não vou bater só as batatas. Eu vou pegar uns pedacinhos de palmito e vou colocar também pra bater junto. Pra bater junto também. Como tá um pouquinho grossinho, é interessante que você dê uma mexidinha. Também. Eu vou dar uma mexidinha antes aqui nos palmitos. Então você acha que a Cátia tem que agir de que jeito? Porque agora o babá tá forte, né? É. Eu acredito. É um pedinho de paixão. Como mulher é corajosa na cozinha, né? Mas eu não passei de trem mesmo aqui. Você viu como mulher é corajosa? Ah, tá. Então, essa aqui é a Arthur? Vira a outra? Só roda aí. Ah, então tá bom. Ele falou assim pra mim. Ah, então vamos reservar aqui um pouquinho. Vamos. Por quê? Vamos falar lá pra nossa amiga o seguinte. Será que não é... Como você sabe que não é o seu olhar sobre o seu relacionamento? Quais são as evidências que você tem que é só você mesmo que pensa isso? Porque, às vezes, ela tá com um olhar tão corrompido do relacionamento dela que já não tá legal com outras coisas. Que ela acha... E ela acha que ela tá dando atenção só pra amiga. Mas não é isso, Katia. Eu sinto que isso é a pontinha do iceberg de outras coisas. Então, verifica no seu relacionamento o que tá te incomodando também lá atrás. Porque, normalmente, a viagem é um momento de alegria. Mas é um momento de ficar muito perto também. Então, aí, algumas coisas estão me irritando dentro do relacionamento. E aí, a pobre da amiga que leva a culpa. Que leva a bucha da história. Ainda mais se for solteira e bonita, né? Isso é outra coisa também, né? Gente, a pessoa, quando quer, ela vai atrás. É. Concordo. Você pode rezar, pode ser a mais fofa. Não adianta se a pessoa quiser. Ela vai atrás. E aquela coisa do controle, né? Claro. O relacionamento, ele é pra você aprender e pra que você se sinta bem com aquela pessoa. É claro que, no relacionamento, você vai ter momentos de desafio. Ótimo. A gente vai aprender junto. Aquela coisa assim. Ah, outra pessoa é tão diferente de mim. Que bom! Que eu vou poder aprender outras coisas com aquela pessoa. Então, por isso que eu falo sempre. As pessoas buscam muito a alma gêmea. Alma gêmea, alma gêmea, alma gêmea. Não existe alma gêmea. Mas é que pensa que a alma gêmea é aquela relação que não tem... Tem quiprocó. É só a gente olhar... É morta, né? Os gêmeos. Duas crianças, elas são criadas na mesma casa. Usam, às vezes, roupa igual, vai na mesma escola, come a mesma coisa. E são completamente diferentes. Então, a mágica do relacionamento é conviver com as diferenças. Nesse caso aí da amiga, verifica o que está te incomodando no relacionamento. Que, pra mim, não é essa atenção da amiga, não. Isso está mais pra você chamar atenção pra você do que se incomodar tanto com a amiga. Agora, se estiver incomodando, evita a viagem assim, né? Ou então... Sabe o que você faz? Começa a ser mais amiga na amiga. Seja simpática com a amiga. O que essa amiga tem que me incomoda tanto? É. Porque se o marido olha pra amiga, o que será que ela tem que está me incomodando tanto? Ali a gente pode apagar já também. Ela é mais divertida do que eu. Ela vai chegar. Kátia, vamos acender isso aqui? Vamos. O que nós vamos fazer? Se a gente está brabo também, brava, a gente não dá atenção pra ninguém. Não. Aí você fica mudo, emburrada... Tem uma frase que eu adoro que diz assim, você vê o mundo como você é por dentro. É. Eu adoro essa frase. Você vê o mundo como você é por dentro. Ok. Se eu estou achando que a minha amiga, meu marido está olhando pra ela, demais... Olha como é rápido isso aqui, né? É, ligeiro. Esse barulhinho é bom demais. É fácil. Então, Kátia, o que eu faço aqui? Eu vou refogando a cebola e eu já vou colocar aquele líquido que nós batemos aqui. Aquela misturinha, né? E o creme já está praticamente pronto. Olha como é fácil fazer um creme de palmito. Eu adoro esse creme de palmito. Ai, eu adoro. Um beijinho que isso ainda acompanha ainda mais. Acho que pode diminuir um pouquinho. É. Vamos pegar outra pergunta? Vamos pegar outra. Vamos ver de quem é. Vamos lá. Um beijinho pra você, Chará. Vamos ver a próxima. Talita. Olha só. Gostaria de saber o que devo fazer pro moço gostar de mim de verdade, querer namorar e casar. Como conquistar alguém de verdade? Me sinto incapaz de fazer alguém me amar. Olha isso. Essa frase é triste, hein? Me sinto incapaz de alguém me amar. O que que tá atrás do de trás? Então. O que que tá atrás lá do de trás? Como eu me enxergo, né? Quando a pessoa fala assim, me sinto incapaz do outro me amar, é como eu me vejo. Primeiro, olha a preocupação dela. O que que eu tenho que fazer pro outro gostar de mim? Primeiro, eu não tenho que fazer nada. Primeiro, eu tenho que ser eu mesma. O momento que você for você mesma, aí você vai perceber que as pessoas que vão chegar até você, vão gostar do jeito que você é. É. Do jeito que você é. E tem mais que ela diz, ó. Pergunto isso, pois os que eu encontro já dizem que não querem nada sério e não admitem cobranças. Ou seja, só querem transar sem compromisso. E confesso que me apego muito fácil e acabo sufocando a pessoa. Hum, olha. Como é o nome dela? A Thalita. Ô Thalita, sabe o que é interessante? Que na sua pergunta você vai dando vários sinais de crenças que você tem. O que que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente acredita com muita força. Então se você acredita com muita força que ninguém vai te amar, quando aparece alguém que você acha que é bacana, que aquele vai preencher de uma maneira bem gostosa o teu relacionamento, que você vai ter um namoro agora, o que que você faz? Você engoala aquela pessoa, você sufoca a pessoa o tempo todo. Então você tá o tempo todo perturbando aquela pessoa, mandando mensagem onde você tá, o que que você tá fazendo? Você sabe que eu tinha uma amiga... Pra onde que você tá indo? Que agia assim, falava, ai, não consigo casar, eu já tô com meu relógio biológico. Aí encontrava a pessoa, gente... Já tô com o relógio biológico. Já tô com o relógio biológico. Vou pegar mais uns palmitinhos pra colocar aí. Tá. E aí ela falava assim, ai, já tô com o relógio biológico ali na medida. Chega um rapaz e fala assim, ai, o que que você quer fazer? Você quer casar? Você não quer casar? Porque eu quero ter filhos. Cara, é o segundo encontro. Meu Deus do céu. Você fala que você quer ter filhos, o cara foge. Falando em a barca que eu vou me amarrar. Você sabe o que a mulher faz muitas vezes, Kátia? Ela cria uma expectativa e um filme na cabeça dela. É. Olha, você viu o que eu fiz aqui, né? Eu deixei uns palmitinhos inteiros pra ficar bonitinho também. No final você vai ver, você vai cozinhando eles aqui. Vai ter mais sabor, né? E vai integrando tudo aqui o sabor. E é gostoso, né? Você vai comer o creme, tem uns pedacinhos de palmito também. Ai, eu adoro. Kátia, quando a pessoa cria uma expectativa e um roteiro na vida dela, tudo que foge aquilo eu não quero mais e não serve pra mim. É. Quando ela vê o homem e ela acha que aquele personagem... Eu falo personagem porque é assim... É... O personagem que eu quero na minha vida, um namorado, um marido. Sim. Então se tornou um personagem. Um personagem, né? Porque eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa. Então quando aparece um homem que ela acha que vai ser aquele personagem, ela pega e fala assim, escuta, você quer ter filho, né? Você quer casar? Porque é assim que eu quero a vida. Porque eu quero... Aí a pessoa foge. Aí vão ter dois cachorros. Por isso que todo mundo foge. Por isso que todo mundo foge. E morar no centro e falar, cara, ela já montou tudo na cabeça. Calma, eu acabei de conhecer você. Eu não sei nem o que as pessoas gostam. E outra coisa, todo mundo que a gente encontra tem um sonho. Peraí, deixa eu conhecer também o sonho da outra pessoa. Deixa eu ver na outra pessoa sobre o que ela pensa, sobre o que ela quer. Sobre o que ela tá refletindo um pouco. Vamos nos conhecer. Olha que coisa gostosa. Eu conheci alguém, vamos conhecer os sonhos? Uhum. E vamos sonhar juntos? Porque planejar é sonhar acordado. É verdade. Aí sim, depois disso vocês podem planejar juntos. Você vê que ela diz que ela sabe que ela sufoca a outra pessoa? Sufoca o tempo todo. Ela já sabe isso. Então? Porque possivelmente as pessoas que você estava se relacionando, o que elas falaram? Você me sufoca, poxa. Eu tô saindo desse relacionamento. Porque ela não tem um relacionamento com ela. Se eu gosto de mim o suficiente pra me cuidar, pra me amar, eu tenho tempo pra me cuidar. Então eu não destino 100% do meu tempo pro outro. Porque também, quando você joga 100% do teu tempo na outra pessoa, você sufoca a outra pessoa. Ah, gente, aí não vai dar certo, né? Não vai. Katia, aqui tá no fogo bem baixinho. Que é mais baixinho? É. Você sabe que fogão é igual carro, quando você vai dirigir o carro do outro. A primeira vez. Ai, nem o fato. Você não sabe nem onde ficar. Não, é a mesma coisa. O fogão, né? E tudo mais. Então olha aqui, ó. Já agregou tudo direitinho aqui que nós batemos a batata. Não colocamos o creme de leite. É de caixinha, né? Ainda não. Creme de leite de caixinha. E aí depois, eu gosto de dar uma fervidinha. É bom experimentar. Você quer ver se tá bom de sal? Pode ver. Vou ver então. Eu acho que isso aqui... Então vamos ver. Isso vale pra todo tipo. Tá legal. Tá bom? Pra mim tá bom. Depois quem quiser, acho que pode pôr um pouquinho mais de sal. Na hora, né? Agora a gente pode pôr o creme. Isso vale pra todo tipo de relacionamento. Até de mãe com filho, né? E o tempo inteiro. Sabe o que normalmente as mães fazem, Katia? Elas escrevem, na cabeça delas, um roteiro de felicidade pro filho. É. E quando o filho vai pro outro campo, que não era aquilo que ela desenhou, ela acha que o filho não vai ser feliz. E tem uma coisa que eu tenho visto muitos pais fazerem e eu quero dar um alerta. Tem muitos pais que tudo que o filho vai fazer, ele fala assim, no meu tempo era bom. Ah, no meu tempo a comida era boa, os filmes eram bons. No meu tempo a gente brincava, brincava na rua. É. No meu tempo vocês não ficavam no aparelho, assim, no celular o tempo todo, não. E o pior, sem querer, a gente faz isso mesmo. A gente faz isso sem querer. Faz. Mas o que que eu estou dizendo na cabeça desse jovem? Eu tô dizendo assim, você não tem história. É verdade, eu tenho história, você não. Porque tudo que você tem hoje é uma droga. Então você não é importante. Olha o que o cérebro do outro lê. Verdade. Então tudo que você tem é uma droga. Porque eu tirei a história do jovem e aí o que sobra pro jovem? O presente. Por isso que os jovens estão se sufocando no presente. Porque eles usam o presente o tempo todo. Porque se eu não tenho história, então eu não vou ter futuro, então eu vou aproveitar. Qual o lema do jovem? Eu vou curtir, vamos aproveitar. Então eu vou pra uma festa, eu danço, 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 até de manhã. E quando canso, eu não aguento mais, eu tomo uma coisinha e danço de novo até as duas da tarde e vou de novo pra uma outra festa. Porque se eu não tenho história, eu não tenho ninguém, pra que que eu vou ter então que me preocupar com o futuro? Então para dessa coisa, porque em todas as épocas são boas. Ué, cabe a gente encontrar uma harmonia. Não é nem equilíbrio, equilíbrio é chato. Mas é que é engraçado, de geração pra geração muda demais. Muda demais. Assim como os pais da gente falavam pra gente, que a época deles era melhor. Os pais falavam isso também? Não, mas no meu tempo não era assim. Mas eu falava isso. Imagina se o meu filho fizesse isso. Às vezes ele ainda me pega falando pros meus filhos isso, aí eu falo... Ai, mas você não gosta. Ah, vai caminhar, não sei o que. Sai desse sofá. É, sai disso, faz isso, faz aquilo. Ah, mas não tem o meu tempo, a gente fazia muito mais coisas, não tinha preguiça. Olha como ficou bonito, Katia. Ficou lindo, né? E não é preguiça. E quando você tá falando isso pro jovem, você tá dizendo pra ele, tudo que você faz não é importante, não é legal, eu não gosto, não é bom. Você faz tudo errado. É verdade. E desde pequenininho, né? A criança quebra uma coisa, aí tem visita em casa, fala... Ah, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele quebra tudo. Ele cresce com aquilo. E aceita, né? Isso. E aí tem uma outra coisa que o subconsciente faz. Olha como a nossa mente é danada. A nossa mente diz assim, se eu fizer tudo certinho, se eu fizer tudo bonitinho, eu me afasto da minha família, então eu vou aprontar alguma coisa. Eu vou quebrar alguma coisa, eu vou fazer... Porque daí eu venho... Eu tenho atenção pra mim, né? Isso funciona pra tudo. Por exemplo, a pessoa na família começa a ganhar dinheiro, começa... Ela começa a ficar diferente dos iguais. Verdade. Ela se distancia. A pessoa vê que o pai é gordinho, que a mãe é gordinha, todo mundo é gordinho, ele resolve fazer regime. Quando ele emagrece, Katia, ele percebe que ele começa a ficar diferente dos iguais dele. E ele se sabota e volta a engordar. Então é interessante porque a nossa mente, que é o que? Eu quero estar próximo dos meus. Ela é complexa, né? Nossa mente é danada, tá tudo no subconsciente. Na verdade é assim, é complexa quando a gente tá na ignorância. Quando a gente tem um alerta desse, a gente começa a se vigiar. Por isso que nós temos os profissionais da mente, né? Não, muito bem. Eu adoro estudar a mente por isso. Porque quando nós aprendemos o funcionamento da nossa mente, nós aprendemos a viver melhor com a gente, não é com o outro. Não. E não significa que eu não faça isso. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu também faço. Porque estudar a mente e falar da mente, não significa que eu sou melhor que os outros. Não. É muito pelo contrário. Eu entendo como eu sou. Entendendo como eu sou, agora eu consigo me policiar pra ir pra um caminho completamente diferente. E melhor para mim. Kátia, já tá prontinho aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Como foi rápido. A gente monta os pratinhos. Vou com a lei, volto rapidinho. Mas tá cheiroso, hein? Ai, gente, que delícia. Olha, comida boa e papo melhor que a comida, né? Isso é muito bom. Mas você viu como a cabeça da gente é? E você viu só... Cara, você tava falando de cíguro e coisas. De cíguro? Você tá falando de cíguro? Não. Você não quer saber. Não, melhor não. Eu quero. Eu acho que depois que acabar o programa eu te conto. Pode falar. Estão falando que o signo de escorpião é um signo quente. Quem é escorpião? Isso. Ah, você é escorpião. É. E a tia tava me perguntando se é verdade que o signo de escorpião é mais quente, entendeu? Caliente. Caliente. É. E quando você é mais bem resolvido, é melhor ainda. É. Aí resolve mais ainda que a vida flui. Tudo funciona. Porque senão, gente, tudo fica bloqueado, né? É verdade. É chato. Porque você não é aquele que é de verdade. Tua energia parece que não brilha, não flui, não vai. Mas você não se permite, né? É. Não se permite ser quem você é. É. E uma dica legal, quer que o outro goste de você, seja quem você é. Porque vai chegar alguém que vai se apaixonar por você do jeito que você é. Mas você tá num negócio que é muito legal, sabe por quê? Às vezes as pessoas casam e se transformam. É verdade. Ela passa a deixar de ser aquilo que ela era e atrair o outro. E sabe que depois de um tempo, no relacionamento, um olha pro outro e fala assim, você não é mais a mesma. Mas claro que eu não sou, eu já não sou mais a mesma pessoa, porque eu já mudei. A graça do relacionamento, qual é? Que delícia essa. Tá bom, Cátia? Eu tava só esperando vocês falarem, pra eu respirar água. Pode ajustar a loja? Pode. Ah, esse pãozinho também tá uma delícia. Eu gosto. A graça do relacionamento é o seguinte, eu me apaixonei pelaquela pessoa e depois de um tempo eu me reapaixono por quem aquela pessoa se transformou. Por isso que as pessoas ficam tantos anos dentro de um relacionamento. Por quê? Eu me apaixono de novo, de novo, de novo, por quem aquela pessoa se transformou. Porque nós vamos mudando, não só fisicamente, mas nós vamos mudando também o quê? Emoção, o pensamento, a forma de pensar. Não tinha coisa que você não gostava de comer que agora você gosta? Não tinha coisa que você não comia. Não tinha coisa que você não comia. Não comia nada. É, então. Agora aprendeu. Então nós vamos aprendendo com o tempo. Então a gente pode aprender muito sobre a outra pessoa que a gente tá se relacionando também. Mas, pra quem tá sofrendo com o término de relacionamento, é bom lembrar que os ciclos também se encerram. E não existe fracasso. Faz parte, né? Existe o tempo que precisava durar. Tem gente que fala assim, ah, não deu certo. Deu? Deu quantos anos? Um ano, dois, três meses. Quem disse que aquele um mês que você ficou com aquela pessoa, você não aprendeu? Você aprende coisas incríveis com aquela pessoa que você ficou ali dois, três meses, houve uma troca, você aprendeu muito com aquela pessoa e você aprende não sobre o outro. Você aprende sobre você. Quantas vezes você se pega com ciúmes, querendo mexer no celular. Fazendo mimimi. Fazendo mimimi. Fazendo mimimi. Fazendo mimimi. Jura? E eu, William Lanches, que eu sou assim. William Lanches? É, William Lanches. É, William Lanches. É, Sanches? Que lanche? Você sabe que era o meu apelido na escola, né? William Lanches. Não, cara. Temos apelido bom que ele sofreu. Olha só. Será bullying? Vai chorar agora, moço. Ainda bem que eu tenho o subconcedido. Também trabalhado. Pra que que você ia me perguntar? E por que que eu, Lanches, eu sou assim, sabe? Eu sou essa pessoa que uma hora eu gosto de um, outra hora eu gosto de outro. Você é volúvel? É. Como que chama isso? Eu falei fofa. Tem um nome? Fofa? Nada. Quero uns pontinhos nisso, eu fui fofa. Sou volátil, como a Carla falou. Não, não é volátil. Mas sabe o que eu acho? Eu sinto assim, você tem muito medo de ficar sozinha, né? Entendi. É. Então, sabe por que? Você não quer ficar com você, porque você tem medo de se enfrentar. Ai, será que? É. É. Ai, mas é porque, nossa, se nem eles me aguentam, a gente deu o mesmo comigo, né? Então, se você gostar... Se a gente, às vezes, pudesse trocava o corpo e falava assim, ai, Katia, fica em casa que eu gostaria hoje com a B. A hora que você... Eu saio com a Katia B, porque a A tá muito pobre hoje. Essa tá chata, né? Se você gostar de ficar com você, você vai perceber que outra pessoa também vai adorar ficar com você e vai curtir. E claro que a gente tem esses momentos também. Às vezes a gente tem uns momentos assim que você fala, eu quero ficar sozinho. E ai, nós não entramos com a solidão. Nós entramos com algo diferente que se chama solitude, que é quando eu escolho ficar comigo. Então, quando ligam na tua casa, às vezes você fala assim, eu tô sozinha, você fala, eu estou comigo. Ah, é? Esse é o momento de solitude. Você escolheu ficar com você. Aí, vira e besta e ligou em casa, eu falo que não sou eu. É. É. Aí eles falam assim, a tia tá aí pra ver se troca o plano, não sei o que, vai e ela chega assim mais tarde. Mas eu falei, você desligou de novo. Me liga, né? É aquele inferno. Ah, é. Você provou? Tá bom, né? Tá ótimo. Ela não tá comendo. Você viu? Tá, tá. Ah, prendado. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer, Carla? Ah. Mas depois dessa, deixa o povo perguntar. Ah, perdão. Pode? Ela é rapidinho. Uma amiga minha quer saber, com que frequência, se os casais, eles devem fazer... Forumfar? Fazer o que, tia? Transar sexo. Ah, entendi. Que transar sexo? Só pra você que transar é sexo. A tua amiga que perguntou foi seu amigo? Era homem ou mulher? Miga. Miga. Foi miga. Então, é interessante amiga, porque assim, se você tem essa preocupação, é porque tem assim, uma pulguinha atrás da sua orelha te incomodando. Quer dizer que a relação sexual não está tão boa assim. Queria mais, né? Ou até o contrário, né? Queria menos. Então, às vezes, o outro também perturba a outra pessoa, porque quer muito sexo. Mas você sabe que, tia, que tem vários tipos de relacionamento, né? Ah, é? É. Como é o relacionamento dessa sua amiga? Porque você sabe que tem um relacionamento que é... Parece... De albeida. Como é o nome do relacionamento? Que tipo de relacionamento? Não o nome da pessoa? Ah! O nome da minha amiga? Do relacionamento dela? Como é o relacionamento dela? De que tipo? É aberto, é fechado, é mais sexual, é mais amoroso. É... É casada? É. Ela está casada há alguns anos. É mole amor. É daqueles antigos. Ela já está casada há alguns anos? Ah, está casada. Normalmente quando está casada há muitos anos, você adota alguns tipos de relacionamento. Por exemplo, você lembra quando tinha o Play Center? Quando existia o Play Center? Sim. Você ia sempre no Play Center ou só uma vez por ano? Vixe! Eu ia uma vez por ano. Eu não ia porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E minha filha, eu não quero casamento porque eu vou uma vez por ano, não. Existem relacionamentos assim, que é só uma vez por ano. Muito obrigada. É o famoso relacionamento Play Center. É só uma vez por ano. Uma vez por ano? Só uma vez por ano. Agora tem aquele outro relacionamento também. Que é chamado relacionamento TV Santos. Que é só os domingos. Que a pessoa só... Mano de dia marcada. Só no domingo. E na hora certa. Ai, com hora certa? É. Eu escutei risadas aqui no estúdio. Acho que teve alguém que se identificou. Você viu daí de onde você está? Eu vi várias pessoas, mas eu vi alguém daquele celular também. Você tem isso? Não. Você viu quem foi que se manifestou. Desculpa, gente. Estava rindo do Tutu. Pepito está no relacionamento mulheres. Que é todo dia. Tudo está longe disso. Você está até chorando. Por que você está assim? Ele quer. Pode abrir seu coração. Aproveita que nós estamos aqui falando sobre isso. Ai, você me fala, menina. Não, gente. Seu coração está ótimo. Não tem nada para abrir. Meu coração está ótimo esse caldo aqui, ó. Está tão ótimo. O meu já acabou. Você não começou a nem pegar o material. Estava prestando atenção. As dicas do William são muito boas. E tem o relacionamento mulheres, que é todos os dias. Todos os dias. Então. Acho que a gente tem relacionamento mulheres, né? Mas não tem uma regra, tá? É quando tem vontade. Quando se sente bem, está afim, né? E se você não tiver afim também no relacionamento, fale com o seu companheiro ou com a sua companheira. Porque relacionamento é comunicação. Se você não fala o que está gostando e o que não está gostando, o outro não vai adivinhar. Relacionamento é comunicação. A gente precisa se comunicar. E para isso precisa se expressar, né? Quando você era pequena, você brincava com aquele telefone de lata, que a gente fazia uma lata de um lado. Esticava o fio. Isso. E passava a vela. Passava a vela para ficar bom. Enquanto um fala, o outro precisa pôr no ouvido. Esse relacionamento é assim. Põe no ponto. Isso não é desse tempo, né? Não. Não é do meu também. Isso que a minha mãe me contou. Mas eu gosto daquele ditado. Diz que a gente tem duas dureias para ouvir e uma boca para falar. Vem muito as necessidades do outro. E também tem um segredo no relacionamento que funciona bem legal. Posso dar esse segredo? Esse segredo, inclusive, está no livro que eu conto. Que é o seguinte, Kátia, no relacionamento a gente tem muita mania de apontar o outro e falar o que o outro faz. É verdade. Eu posso chamar a outra pessoa para conversar e falar sobre como eu me sinto. Então, olha, sabe aquilo que você faz? Eu me sinto assim, assim, assim. E não apontar para o outro. Isso. Porque é muito ruim quando você fala da outra pessoa, a pessoa vai se sentindo menosprezada. Verdade. E ela vai lembrando só dos pontos ruins dela. Então, eu lembro a pessoa, elogio, falo, olha como você é bacana, você é amorosa. Mas quando você me faz aquilo, me trata daquele jeito, eu me sinto, então eu estou falando de mim e não da outra pessoa. É, mas às vezes é difícil a pessoa que não está acostumada com isso, aceitar quando você faz isso. Não, mas você está falando de mim. Eu falo, não, estou falando de mim. Isso. Aí a pessoa começa a falar de você. Ele fala, mas não vamos falar de mim. Vamos nós dois falarmos de mim? Eu falo de mim, você fala de você. É. E é um costume que a gente tem que ter, mas eu acho que desde criancinha, né? Mas o que nós acostumamos desde criança? A ser apontados. E a sufocar o outro, né? Quando vamos nos colocar de castigo quando a gente é criança, eles colocam a gente de castigo e falam assim, você vai ficar ali pensando em tudo que você fez. Então eu penso sempre no meu negativo. Não sei por que isso me lembra alguém. É que ela foi de castigo ontem. Foi ontem? Pensando em tudo que você fez errado. Não, não deu tempo. Porque ela ficou cinco segundos, já fez a plaquinha dela, a Dália com o Instagram. Então, pensando... E eu já sabia o que eu tinha feito. Já sabia, mas ela é boazinha. Deixa eu mostrar, gente, o livro do William Sanches. Traga seu amor de volta em 21 dias. Quando você lê esse seu amor, não é pra amarrar o outro, não é nada disso. Não é não. É o seu amor próprio. Isso é um livro sobre o poder do auto-amor. É um livro sobre auto-estima. E você encontra nas principais livrarias. E também acessa o site williamsanches.com.br. No Facebook tem o curso. Tem o curso Mulheres Prósperas. Muito legal. Muito legal. E no meu Instagram. Eu adoro Instagram. Tô usando muito também. Que eu coloco sempre mensagens, vídeos. É o William Sanches Oficial. Instagram. Dá pra seguir. Dá pra seguir também. E o canal no YouTube, onde eu faço receitas e respondo as mulheres lá. É verdade. É só o William Sanches. É. Procura o williamsanches.com.br que vocês acham tudo. Agora, gente, a gente fala das mulheres, mas homens bem resolvidos também são bem-vindos. Exatamente. Então, e o que serve pra um serve pra outro? Porque, às vezes, as pessoas se sentem muito retiradas de um contexto. E a história é outra, né? Um relacionamento é bom quando os dois lados sejam homens, mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. Quando ele é equilibrado, né? E eu me permito crescer dentro do relacionamento. E não fazer com que o outro se diminua. Por isso que as pessoas, elas precisam lembrar que elas não precisam se diminuir pra caber no universo da outra pessoa. É verdade. Seja você do seu tamanho, no seu passo, no seu degrau e compartilhe aquele momento com a outra pessoa. Isso você só consegue quando você tá bem com você mesmo, né? Verdade. Dá um beijinho. A sua sopa, vou te falar. Olha, foi maravilhosa. Esse creme de formato eu vou até repetir depois. Obrigado. Arrasou. Obrigada, viu? Gostou, Pepito? Adorei. Dê um beijo! FINITO! Abertura Legenda por Sônia Ruberti